Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para trazer uma surpresa, uma novidade para vocês que vai acontecer no próximo final de semana, dia 10. Eu sou a professora Gerinda do Maternal 2, eu sou a tia Ana Luz. E aí, como é que vocês estão? Eu vim conversar um pouquinho com vocês, falar como que vai funcionar. Vocês acharam que o dia das crianças estava acabado por água abaixo? Não, nós vamos ter aqui uma atividade bem legal, vamos ter aí o nosso Drive to da Alegria, tá bom? A gente vai estar bem leve, vai acontecer aí no dia 10 de outubro, tá bom? Às 17 horas da tarde, nós vamos ter inclusive muita alegria, vamos ter din-din, vamos ter ali algo não doce, pipoca, tá bom? Não esqueçam, tá bom? Nosso encontro está marcado, tá bom? Convidem aí o papai de vocês, a mamãe de vocês para trazer vocês no dia 10. Vocês não precisam sair do carro que nós vamos até vocês entregar uma novidade, uma surpresinha para cada um de vocês. Nós estamos com muita saudade e estamos aguardando todos vocês, tá bom? Não percam, um conto marcado, ok? Tchau, tchau! Olá, quarto ano! Vamos então a mais uma aula. Lembra que na última aula de história, eu falei para vocês que a nossa próxima aula seria aí no dia 8 do 10. Então, hoje como seria nossa aula de geografia? Já finalizamos o nosso conteúdo? Agora a gente vai finalizar o nosso conteúdo de história, tá bom? Então, peguem o livro de história de vocês aí e vamos para a nossa aula. Então, na nossa aula de hoje de história, nós vamos aí fazer a correção das páginas 33 e 35 e também fazer a revisão na página 36 do livro de história de vocês. Bora lá então para a nossa aula. Página 35, vamos lá! Na página 35, ele vai falar sobre as mudanças no transporte, né? Nos dias atuais, uma grande quantidade de ônibus, metrôs, carros e motos transitam pelas cidades. O congestionamento de veículos em ruas e rodovias tornou-se um sério problema para os centros, alguns centros urbanos. Em certos locais, a solução para fugir do congestionamento é pegar o metrô, que é o mais rápido meio de transporte urbano. Dentro dos cúneos, o metrô percorre trilhos subterrâneos. Então, olha só, uma das alternativas de transporte para eles. Além dos transportes rodoviários e perroviários, diversas pessoas têm usado aviões para deslocamentos de distâncias, pois são mais rápidos. Então, a questão do sistema de transporte, cada vez mais evoluindo, e eles estão desenvolvendo, no caso técnicas, né? Essas questões que ele está falando é o quê? A questão de melhoramento das vidas de transporte. Além também da questão de poluição, existem muitos meios de transporte que corruem o meio ambiente. Então, ele está falando aí das diversas alternativas que as pessoas usam e que também estão surgindo, ok? Na página 32 e 33, a correção da nossa atividade. Então, nós temos a fotografia que a gente viu lá e a correção lá, um digitação animal que está apresentando. A centro de bonde, perceba que se trata de um transporte coletivo, ele está perguntando se é um transporte individual ou coletivo. É um transporte coletivo e atualmente a maior parte desses transportes coletivos é o quê? Motorizado. Nós temos os ônibus coletivos aí. Na página 33, nós temos aí carro, carro, canoas, carro de boi, liteiras, sedes e bombes. Na questão 2, canoas. Na questão 3, nós temos os naus e as caradelas. Na questão 4, carro de boi. E na questão 5, carroças, carruagens e sedes, tá? As alternativas aí de transporte que as pessoas utilizavam antiguamente. Na questão 3, se referindo aí aos bandeirantes, quem eram? Eram grupos expedicionários, tá bom? Na letra B, esses grupos, eles eram organizados e tinham por objetivo desgravar novos territórios. Bem como procurar metais, pedras preciosas, escravizar indígenas, fugitivos também. E aí na letra C, novas cidades surgiram para usar as expedições desses grupos. As estradas abertas pelas bandeiras e as estradas também contribuíram para ligar diferentes cidades do Brasil colonial. No caso, a importância desses grupos para o desenvolvimento aí desses sistemas de transporte. Na letra D, algumas milhas que surgiram em decorrência ainda são os bandeirantes. São Paranobá, Laguna, Italiarei, São Paulo, Cuiabá, Mato Grosso e Diamantina, Minas Gerais. Além de surgirem várias outras também, porque esses grupos, como eles não se fixavam no local, viajavam aí por todo o território, tá bom? Então, essa é a correção das nossas atividades. Na página 35, vai ficar aí para vocês. Atualmente, as rodovias são o caminho mais utilizados para o transporte de mercadorias pelo Brasil, tá bom? O transporte, o que? O sistema de transporte rodoviário, tá bom? Aviões, barcos e metrôs são exemplos de transporte que as pessoas utilizam. E a questão 3 é pessoal, certinho? Os bandeirantes foi a última questão que nós estudamos em relação à disciplina de História. Só lembrando aí para vocês, tá bom? Agora nós vamos à nossa revisão do que nós estudamos durante o nosso conteúdo de História. Vamos lá! As canômas de tronco foram os primeiros meios de transporte inventados. A emissão da roda, há mais de 3.500 anos, foi muito importante para o desenvolvimento dos meios de transporte terrestres. Com carasmelas e nautos, os portugueses chegaram ao território onde atualmente é o Brasil. Carroças, redes, liteiras e carros de rodas eram um dos meios de transporte usados no Brasil antigamente. As bandeiras, entradas e monstros contribuíram para o surgimento de cidades e vilas nas regiões do interior do Brasil. O bonde foi um dos primeiros transportes coletivos do Brasil. Há aproximadamente 170 anos, as ferrovias foram construídas no Brasil para o deslocamento de mercadorias até os portos. Atualmente, as rodovias são as principais vias de locomoção de pessoas e mercadorias. Então, essa daí é a nossa revisãozinha de História. Todo o conteúdo que nós estudamos até o momento, ok? Então, espero que vocês tenham compreensão aí de todo o conteúdo, tá bom? Na nossa próxima aula, a gente já vai dar seguimento ao assunto do 4 de 10. Por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau! Olá, quarto ano! Tudo bom com vocês? Vamos então à nossa aula regional. Na nossa aula de hoje, nós vamos aí falar um pouquinho sobre o sistema de transporte, né? Continuar falando sobre a questão do transporte, qual a importância dos sistemas de transporte para a nossa região. Então, na nossa aula de Geografia de Rondônia, nós vamos aí ler um texto referido à navegação do Rio de Janeiro com o auxílio da Ferrovia Transcontinental, no trecho Vilhena, Porto Velho, EPN 364, em Rondônia. Então, nós sabemos através da leitura de outros textos e também dos nossos conhecimentos que o sistema de transporte em nosso estado é importante para a economia porque ele transporta mercadorias que vêm de outras regiões, de outras cidades para outros locais, outros países também. E que o Rio Madeira, ele é um importante trecho aí para as navegações dessas mercadorias, não só das mercadorias também, mas de pessoas também, né? Então, a gente vai fazer, vamos fazer a leitura desse texto, vocês vão ouvir muito bem aí na casa de vocês. E aí, a gente vai fazer uma pesquisa junto depois sobre qual a importância dos trechos aí do Rio Madeira para a economia de Rondônia. Então, vamos lá para a leitura do nosso texto. Vou deixar aí para vocês a página 29, a correção da página 29, tá bom? Que é o que? Acho que você vai comparar as duas imagens e aí você vai descrever lá quais são as diferenças das duas, né? Então, a primeira fotografia, ela vai mostrar um trecho do Rio Madeira mais adequado na navegação, pois em águas tranquilas os barcos podem transitar com mais segurança. Na segunda foto, o barco correria o maior perigo aí em relação à navegação, tá bom? Então, essa aí era a resposta mais adequada para as duas imagens. Vamos lá, então, para o nosso texto. Transporte, fluvial foi o conteúdo que nós trabalhamos na nossa última aula de geografia de Rondônia. Nós falamos da importância do transporte fluvial, falamos aí do transporte escolar que as crianças fazem, né? Qual a importância aí de ter o transporte escolar para a questão do transporte dessas crianças em relação à escola. Então, olha só, como a questão do Rio Madeira, o nosso Rio Madeira, ele é importante para várias coisas também. Então, a gente viu as imagens aí, a questão do transporte escolar e agora vamos à leitura do nosso texto. Olha só, o estado de Rondônia, ele tem sua economia diversificada, isso nós sabemos. E a maioria de sua produção é voltada para exportação e para escoar. Essa produção é importante ter uma boa via de transporte. O estado de Rondônia e grande parte dos estados da região centro-oeste utilizam o Rio Madeira como um dos principais meios para transportar os produtos regionais através do Porto Graneleiro, na capital Porto Velho, Rondônia. Então, vários produtos estão levados para o exterior. Isso faz com que a economia do estado cresça e gere empregos diretos e indiretos. Então, outra ação importante do Rio Madeira é o quê? A geração de emprego para as pessoas. Continuando o texto aí. Este trabalho visa mostrar como o Rio Madeira foi e continua sendo de suma importância para a economia do estado de Rondônia. Pois, através de suas águas, muitos produtos saem e chegam ao estado. Tornando, assim, esse volume de mercadorias vantajoso para o estado de Rondônia. Porque contribui para a formação do PIB. O que é o PIB? Produto Interno Bruto, né? A junção de toda a economia aí que o estado gasta. Então, ele vai falar que o crescimento da infraestrutura de Rondônia atuando diretamente e indiretamente para a melhoria da qualidade de vida do povo rondoniense. Seguindo aí que Rondônia é privilegiada por suas hidrografias e sua principal via é a bacia do Rio Madeira. Sabe-se que grande parte dos produtos produzidos no estado de Rondônia e também da região do centro-oeste é escoada através das águas do Rio Madeira. Região estratégica por motivos de baixos custos e por ter ligações com os principais rios que ligam a região norte aos centros comerciais. Tanto nacionais como também internacionais. Não somente os produtos que são exportados pelo estado de Rondônia utilizam as águas do Rio Madeira. Mas também produtos importados pelo estado como matéria-prima não nativa e produtos manufaturados. Então o que ele vai ver, o que ele descreveu em relação ao texto? A importância do Rio Madeira para a economia do estado, para o crescimento do estado. Então nós sabemos que o Rio Madeira além de ser exuberante, ele também serve como ponto de partida para outros produtos. Seja eles nacionais ou internacionais também. Bem legal esse texto aí, né? Referindo a economia do nosso estado, tá bom? Na nossa próxima aula regional, já vamos iniciar o nosso conteúdo do quarto trimestre, ok? Por hoje é só, bom estudo para vocês e até a próxima aula! Oi, oi Quarto Ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês sejam todos bem. Estamos começando mais uma aula de matemática, apenas revisando alguns conteúdos que já foram trabalhados, já que nós concluímos aí o nosso livro, tá bom? Então vamos vir aí revisando frações e frações de quantidade, ok? Como atividades do nosso caderno. Mas também vamos vir aí corrigindo a atividade que foi passada aí de divisão por números com dois algarismos. Bom, nessa número 1 eu tinha falado para vocês que nós teríamos 875 dividido para 25, sendo igual aí a 35 cadeiras em cada fileira. Lembrando que eu coloquei desta forma para vocês, mas eu não quero desta forma. Eu coloquei só para representar aqui que é 35, mas eu quero realizando a continha mesmo, a operação, tá bom? Número 2. Aqui a gente vai ter 448 foi dividido para 28 dias, né? Logo ele leu 16 páginas por dia. Novamente eu não quero desta forma, eu quero a continha, ok? Número 3. Aqui a Maria fez 137 docinhos e ela vai distribuir em 5 embalagens. Então nós temos 137 dividido para 5. É igual aqui, ó, a 27 embalagens e restaram aqui 2 docinhos. 4. Os alunos do quarto ano participaram de uma gincana, sendo que são 53 alunos. Para uma competição eles formaram duplas. Duplas nós sabemos que são 2. Então nós vamos ter 53 dividido para 2. É igual a 17 e restou aí 2 alunos. Novamente eu quero a continha disso aqui, viu? Agora nós vamos iniciar aí a nossa revisão do conteúdo de frações. Vamos observar aqui que os inteiros a seguir foram divididos em partes iguais. A fração sempre vai ter essa ideia, divisão de partes iguais, tá bom? Então aqui nós vamos observar que nós temos um inteiro que foi dividido em 4 partes iguais. E foi colorida apenas uma, tá bom? Vamos visualizar. O total de partes iguais foram 4. Essas 4 são denominador, é o número de baixo, o denominador. Quantas partes foram pintadas? Uma. Quantas partes foram levadas em consideração? Uma. Então 1 é o numerador, é o número de cima. De novo, de baixo é quantas partes foram divididas, quantas partes iguais foram divididas, que é o denominador, é o de baixo. E o de cima é quantas partes foram levadas em consideração, ou até mesmo quantas partes foram coloridas, pintadas, tá bom? Temos aqui 1 quarto. Agora nós temos também aqui o que o quadrado foi dividido em 4 partes iguais. Qual é o denominador? 4, porque foi dividido em 4 partes iguais. Logo, o denominador é 4. Quantas partes foram levadas em considerações coloridas? Foram levadas 3. Então nós vamos ter 3 quartos, ok? Aqui nós temos o triângulo, ele foi dividido em 3 partes iguais. O denominador já vai ser 3. Aí agora a gente vem observando que foi levada em consideração apenas uma dessas partes coloridas. Então nós vamos ter o numerador é 1 e o denominador é 3, porque foram divididas em 3 partes. Então nós temos a fração que representa essa figura é 1 terço, ok? Agora nós temos novamente outro exemplo, nós temos aí um círculo que foi dividido em 3 partes iguais, foram levadas em considerações 2 partes pintadas. Então nós temos a fração 2 terços, tá pintado 2 de 3. E aí nós temos aqui os símbolos 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 3 quartos e 2 terços. São chamados de frações e representam aí partes de um inteiro, ok? Então nós temos que na fração nós temos o numerador e o denominador. Numerador é o número de cima, denominador número de baixo, ok? O denominador dá o nome à fração, indica em quantas partes iguais foram divididas, foi o que eu falei pra vocês, tá bom? E o numerador indica quantas partes foram consideradas, quantas partes foram coloridas. Ou até mesmo eu coloquei em uma atividade avaliativa, lá na atividade avaliativa eu coloquei as partes brancas. E vocês acabaram se confundindo, levando em consideração aí as partes coloridas. Então tem que prestar bastante atenção, é o que a questão tá falando. Se eu tô falando de colorido, você vai levar em consideração que foi colorido. Mas se eu falar a parte branca, você vai levar em consideração a parte branca, ok? Vamos observar aqui as frações e a leitura de cada uma delas. Nós temos aqui a fração 1 sobre 2, que é a fração que representa a metade. Nós vemos ela 1 meio. Fração 1 sobre 3, 1 terço. 1 sobre 4, 1 quarto. 4 sobre 5, 1 quinto. Ou perdão, 4 quintos. 2 sobre 3, 2 terços. E 3 sobre 4, 3 quartos, tá bom? Agora nós vamos vir com o nosso conteúdo de fração de quantidade. Quando entrarmos em conteúdo de fração de quantidade, nós vamos observar que a questão vai dar uma fração. E ela vai dar uma quantidade. E você vai trabalhar essa quantidade lado a lado nessa fração. Observando que você vai trabalhar com a quantidade dividindo pelo denominador dessa fração. Que é o número de baixo. Vamos entender melhor aqui. Camila tem o hábito de poupar. Sempre que ganha uma quantia em dinheiro dos pais ou dos avós, ela guarda uma parte no cofrinho. Camila conseguiu poupar aí 24 moedas de 1 real. E para comprar aí uma caneta colorida, ela gastou 1 terço dessa quantia. Vamos calcular quanto que custou essa caneta? Então, nós temos que calcular aí 1 terço de 24 moedas. Calculando aí, pegando a nossa quantidade. A quantidade que foi dada foi 24. E a fração é 1 terço. Então, nós vamos calcular 1 terço de 24. Trabalhando na quantidade. A quantidade é 24. 24 dividido pelo denominador. O denominador é 3. Então, nós temos 24 dividido para 3. Que é igual a 8. Logo, essa caneta custou aí 8 reais. Tá bom? Agora, nós temos uma atividade para realizarmos. Vou realizar um pouquinho com vocês. Mas as outras vocês vão estar realizando. Ok? E qualquer dúvida, qualquer dificuldade, estarão entrando no plantão para falar comigo. Ok? Então, vamos lá. Nós temos que copiar essa tabela. Tá bom? Aí, no nosso caderno. Essas figuras não são difíceis de desenhar. Com bastante atenção, vocês conseguem desenhar. Se não consegue fazer os risquinhos aqui, principalmente desse aqui, pinta. Vamos observar aqui o que nós temos na letra A. Um triângulo foi dividido em duas partes iguais e foi pintada aqui uma. Ok? As outras, da mesma forma, vocês vão levar em consideração. Preencha os quadros, observando as figuras de acordo com o modelo. Nós temos aqui a figura A. Então, vamos levar em consideração a figura A. Quantas partes foram pintadas da figura A? Uma parte. O total de partes. Quantas partes tem? Tem uma e duas partes. Qual vai ser a fração que representa aqui essa figura? Vai ser um de dois. Como é que nós lemos um sobre dois? Vai ser um meio ou metade. Tá bom? E das demais, a mesma forma. Ok? Com bastante atenção, eu sei que vocês conseguem estar realizando. Vamos para o número dois. Aqui já entra a fração de quantidade. O que eu falei? É dado uma fração e é dado uma quantidade. Vamos trabalhar com a quantidade dividindo aí pelo denominador. Vamos lá. Aqui nesse primeiro nós temos um meio de 80 reais. Vamos dividir o 80 para 2, que é igual a 40. Então, um meio de 80 reais é 40 reais. Aqui nós observamos que comprovou. Lembra que eu falei várias aulas anteriores aí e continuo falando para vocês que a fração um meio é a fração que representa a metade? Logo aqui, um meio, ou seja, metade de 80 reais é 40 reais. Não é? As demais vocês vão estar fazendo com bastante atenção. Aqui nós vamos ir concluindo a nossa aula de hoje, onde a gente trabalhou dois conteúdos. Frações e frações de quantidades, tá bom? Observando aí que as frações representam partes de um inteiro. E nós temos que o número de cima é o numerador, tá bom? É a quantas partes foram consideradas. E o denominador é o total de partes que foram divididas essas figuras. O denominador é o número de baixo. E aqui, no fração de quantidade, nós trabalhamos com a quantidade dividida aí pelo denominador. A gente nunca pode esquecer que o denominador é o número de baixo e o número de cima é o numerador, ok? Na próxima aula, nós vamos trabalhar aí frações decimais e números decimais, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, estudantes! Bom dia, boa tarde, boa tarde ou boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de inglês dessa semana. E hoje eu preparei um pouquinho do assunto sobre lazer time, que é um pouquinho da hora de lazer de vocês. Então, já esperem aí um pouquinho de verbos, de rotina, coisas que vocês costumam fazer, só que em inglês, tá? Let's go! Vamos ver como é que fica isso. Trouxe essa imagem pra vocês, né? Porque vocês já conhecem bastante desses verbos. E façam uma leitura comigo, please. Watch TV, go to the movies, play video games, listen to music, read, surf the internet, play an instrument, go shopping, do or play sport, spend time with the family, go out with friends, e study. Todos esses são os verbos que o quarto ano já consegue entender, já tem ajuda até das figuras aqui. Não é uma coisa difícil, né? Então, vamos agora, galerinha, né? Treinar um pouco a escrita, um texto pra vocês um pouquinho maior do que foi na aula passada, tá? Eu espero que vocês entendam o que precisa do texto pra poder fazer a parte de exercício e espero também que consigam praticar, né, a leitura e interpretação. Então, olha só, leia o texto e marque T para verdadeiro e F para falso. T for true and F for false. Vamos lá na leitura do texto. O que você faz no seu tempo gratuito? Muitas pessoas assistem a TV ou usam a internet. Muitas pessoas no mundo assistem ao menos um TV show a dia. Websites como o Facebook têm milhões de pessoas usando elas todos os dias. Mas o que você acha que as pessoas no tempo antigo fizeram quando não havia TV e não internet? O que eles fizeram no seu tempo gratuito? Então, até aqui, galera, ele tá apresentando o tema do texto. É só um parágrafo pra apresentar o tema, tá? Ah, não, agora aqui vai desenvolver. Vamos prestar atenção. Ah, mais um detalhe. Aqui falou, né, que faz alguns questionamentos. Observe que tem as interrogações. Tem palavrinhas conhecidas? Opa, tem. TV, Facebook, free time, tempo livre. Então, isso tudo já ajuda a gente a entender do que que tá falando esse texto. Fora que a imagem ali, a pessoa relaxando, assistindo TV. Vamos mais adiante. People in ancient Rome loved going to the baths. There were usually cold, hot and warm baths. There were public swimming pools too. There were big rooms and were usually full of people. This is where Romans went to relax and talk with their friends. Então, eu tenho uma imagem de uma grande banheira. Vocês sabem que baths são banhos. Tá falando de quem? Das pessoas, mas que pessoas? Na Roma antiga, tá? Então, o que que costumava fazer no tempo livre deles? Aí, eu tenho a imagem ilustrativa e algumas frases aqui que eu já li com vocês. Vamos mais adiante. Romans also liked to watch chariot racing. The chariot had two or four wheels and were pulled by horses. The races were very excited because they were very fast and there were lots of crashes. Então, olha só, é um tipo de corrida diferenciada que acontecia muita batida. Eles gostavam de assistir essas corridas que, pra eles, era algo muito excitante. Eles ficavam muito elétricos observando aqueles cavalos puxando e, de repente, causando algum tipo de acidente. A emoção que eles tinham era essa. Não tinha televisão, não tinha Facebook, não tinha internet e eles gostavam disso. Vamos ver mais outras coisas? Uma das atividades favoritas do Roma foi assistir gladiators fight. Eles lutaram em grandes estados, como a Coliseum. Gladiators were usually prisoners or slaves who had to fight. Good gladiators became really famous, but most of them were killed when they were fighting. Então, um pouco triste, mas é realidade. Outro meio de entretenimento que eles tinham eram as batalhas de gladiadores. Não sei se vocês já assistiram esses filmes, mas eu acho que não é recomendado pra vocês, por ter cenas muito violentas, onde uma pessoa bate na outra até a morte. Faz parte da história. Era esse o entretenimento na época da Roma Antiga. Eles colocavam prisioneiros ou escravos para lutar. Na Grécia Antiga, as pessoas usavam fazer um monte de esportes. Os primeiros jogos olímpicos eram 2,800 anos atrás na Grécia. Havia apenas uma corrida e todos os atletas eram homens. As mulheres não poderiam ir para assistir a corrida porque os homens não vestiam as roupas. Opa! Uma informaçãozinha aqui importante. Fala um pouquinho disso aqui, ó. É o símbolo das Olimpíadas, tá? Fala quando que foi que aconteceu os primeiros jogos olímpicos. Foi há 2.800 anos atrás, na Grécia. E fala que no início só quem praticava corrida eram os homens. E as mulheres não poderiam ir assistir. Por quê? Eles não usavam roupas. As mulheres não podiam ver. Então, vamos lá de exercício. Essas frases aqui vocês têm que marcar com o T-O-F. Lembrando que tem que copiar o texto, copiar a frase, responder para então dar o play e a gente ver se você colocou tudo certinho, tá bom? Vamos lá, galera. As pessoas assistem a TV ou usam a internet no seu tempo gratuito. Fala. As pessoas na Roma antiga não tinham amigos. Fala. Na Roma antiga, a corrida não era muito emocionante. Fala. Uma das nossas atividades favoritas foi a assistir os gladiadores lutarem. Fala. Fala. Na Roma antiga, as pessoas usavam a fazer muitos esportes. Fala. As mulheres não podiam ir assistir a corrida porque os homens estavam muito emocionantes. Esse era o motivo? Porque eles estavam muito raivosos. Por isso que as mulheres não podiam ver a corrida deles. Fala. Isso não era porque eles não utilizavam roupas. Então, galera, um pouquinho de história para vocês nesse pequeno texto, né? Fiz a leitura com vocês. Já revisei também na aula passada um pouco de esportes. Espero que vocês tenham gostado desse tema da aula de hoje. E ficando com dúvidas, vocês sabem onde me encontrar, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho